Boa noite. Boa noite. Bom, eu quero agradecer, começar agradecendo a presença de vocês aqui nesse momento. A gente teve uma temporada deslumbrante aqui no Sesc Pinheiros. Eu quero dizer que a gente está encerrando hoje a nossa temporada. A gente está encerrando um ciclo para começar outro. A gente vai começar a viajar com o espetáculo. E esse sucesso todo, essa vontade que a gente tem, esse prazer de estar aqui, tem a ver muito com vocês. Quero agradecer muitíssimo ao Danilo Miranda, presidente do Sesc São Paulo. Agradecer a toda a equipe do Danilo. Esse é um espetáculo que não tem patrocínio. O Danilo foi a única pessoa, junto com a equipe dele, que acreditou na importância do projeto. Se não fosse um esforço pessoal e a dedicação matemática da equipe do Sesc, o Calíbo não poderia ter acontecido. Eu quero dedicar esse espetáculo ao Gabriel Guilherme. Gabriel! Esse foi o Bradesco para pagar uma conta. Eu não tenho conta do Bradesco. Quero dedicar o aniversário antes de ontem ao nosso tradutor, Diby Carneiro Neto. Quero dedicar a toda a equipe do Calíbo, a assistência de direção, produção, Cezinha, Cacá, Renata, a equipe do pessoal lá em cima. O rapaziado, vocês deram o show. Parabéns. Quero agradecer a todos os apoiadores do Calíbo. Me ajuda, galera. Vamos lá. Todesilhas, Filipa, Stap Ridge, Pinheiros, Mestiço, Esperanza, Consulado Mineiro. Todas as pessoas que realmente fazem parte do cenário do teatro paulista, do teatro brasileiro. Gente, muitíssimo obrigado ao elenco. Obrigado.